Máoooal!!! Ai gente, obrigada! Uma ideia pode pedir uma das outras. Essa vez? Alô? Tudo bem? Desculpa te ligar, é importante A nossa música acabou de tocar Teu casaco ainda tá aqui em casa Só é um jogo que cê ia gostar de jogar Tô com vontade de ir contigo pra praia Pensando bem não era tão urgente, né? É que eu já tava acostumada Sempre te contava tudo Agora a gente nem se fala Me conta um pouco de você Pede se sua mãe tá bem Sempre gostei tanto dela Sinto falta de nós dois Não te achei mais ninguém Mas era óbvio que não ia funcionar É que até hoje eu não te perdoei Se me deixava triste em casa Saia sempre pra beber Eu nunca fui prioridade Na real, você foi um babaca E eu fui tão fraca Desculpa ficar brava Eu sempre fico, né? Vou parar de ser assim Talvez desse jeito Você volte Pra mim Tempo de mensagem excedido Para ouvir o recado gravado Digite 1 Para cancelar o recado Digite estrela Recado cancelado Digite estrela Fil혁 Seus O Sh mainly Minha Tchau, tchau.